O Criança Feliz do Ministério da Cidadania superou a marca de um milhão e meio de atendimentos entre crianças e gestantes. Esse é o maior programa do mundo de visitação domiciliar para a primeira infância que busca incentivar os vínculos afetivos e a socialização. Veja na reportagem de Cleide Lopes. Francisca mora em Cristalina no estado de Goiás e é mãe das gêmeas Estela e a Rana, que são acompanhadas há um ano pela visitadora Suzane do programa Criança Feliz. Hoje elas vão estar trabalhando a coordenação motora e cognitiva através de uma torre com vasilhas. O programa na vida das minhas filhas é importante porque através dele eu fico desenvolvendo as atividades, para ela ir aprendendo as coisas, para quando for para a escolinha, já saberem um pouco do que vai aprender lá. O Criança Feliz é um programa que acompanha o desenvolvimento das crianças brasileiras de 0 a 6 anos de idade por meio de visitas domiciliares e a busca para o atendimento é feita no Cadastro Único do Governo Federal. Faço a visita na residência da família, a família escolhe aderir ao programa ou não, porque não é obrigado. E a família aceitando, ela assina o termo de aderção, que é um termo que ela vai assinar como ela aceitou a visita do programa Criança Feliz. As famílias recebem orientações das equipes para estimular o desenvolvimento infantil, fortalecer os vínculos afetivos e os cuidados para a proteção dos pequenos. O programa, que também faz acompanhamento da gravidez, já superou a marca de 1 milhão e meio de pessoas atendidas, 1 milhão e 200 mil de crianças e 313 mil gestantes. Nós temos uma equipe de supervisores, 3.179 supervisores e 18.490 visitadores. É uma política que tem 5 anos que a gente está em execução, é uma política reconhecida internacionalmente e que tem sido prioritária do Governo Federal.